Estamos ao lado do loteamento industrial norte, em Campo Bom, fazendo o registro de uma vossoroca, causada pela falta de infraestrutura no loteamento, que gerou esse empobrecimento do solo, gerou um crime ambiental. Vemos aí uma grande vossoroca em torno de 7 metros de altura, e uns 20 metros de largura, de 15 a 20 metros de largura, e a extensão dela, com certeza, mais de 100 metros de extensão, causando a morte de diversas árvores, e também a morte de uma figueira, árvore protegida por lei, que a sua morte, causada pelo homem, se tornaria um crime ambiental. E temos aí, no leito dessa vossoroca, que era para ser um valo, registro de óleo, ou um produto semelhante, pois deixa a água com um aspecto acolorado, com cores semelhantes a do arco-íris. Então, a partir desse registro, queremos chamar a atenção das autoridades, Ministério Público, FEPAM, e todas as pessoas de bom senso, que devem estar nos vendo agora, chamar a atenção também do Poder Executivo, da Secretaria de Obras, que tome uma providência, pois este crime nos sensibiliza, e vemos aí que, a partir dessas ações que deixam de ser feitas, que acabam gerando essas consequências que nós vimos há pouco tempo, agora no final do ano, com a morte de centenas de toneladas de peixes no Rio dos Sinos, e, na sequência disso, a vinda dessa nuvem, agora no início do ano, de mosquitos, que assombrou toda a cidade, justamente pela falta desses predadores naturais, e a gente sofreu bastante com isso agora, no início desse ano. Então, queremos que essas autoridades tomem as devidas providências para preservar aí as nossas gerações futuras.